Audiobook com execução de Cristiane Batista, se inscreva, muito grata. Sobre o conceito de libido. Jung Em Dreyaband Lungensur Sexual Theory, Freud introduziu seu conceito de libido e a definiu como sexual, conforme já dissemos. A libido se revela como divisível e pode associar-se a outras funções e áreas que em si nada tem a ver com sexualidade, em forma de afluxos libidinosos. Daí resulta a comparação freudiana da libido com um caudal, que é divisível, pode ser represado e passar para colaterais etc. Apesar da definição da libido como sexualidade, Freud não declara tudo como sexual, mas reconhece a existência de outros impulsos especiais, não conhecidos quanto à sua natureza, mas aos quais teve de atribuir a faculdade de receber afluxos libidinosos. O quadro hipotético básico é o feixe de instintos onde o instinto sexual figura como instinto parcial. Sua penetração em outros territórios instintivos é um fato provado pela experiência. A teoria de Freud decorrente deste conceito segundo a qual as forças instintivas de um sistema neurótico correspondem justamente àqueles afluxos libidinosos de outras funções instintivas, não sexuais, transformou-se na base da teoria psicanalítica das neuruses, isto é, da doutrina da escola de Viena. Pouco depois Freud teve de refletir, contudo, se afinal a libido não coincidiria com o interesse em geral. Devo observar que um caso de paranoia esquizofrênica motivou esta consideração. O referido trecho, aqui citado na íntegra, diz, uma terceira consideração, que se impõe diante dos conceitos aqui desenvolvidos, coloca a questão se devemos considerar a separação entre a libido e o mundo exterior como suficientemente eficaz para explicar por seu intermédio o fim do mundo, e se neste caso os conteúdos retidos do eu não seriam suficientes para manter a relação com o mundo exterior. Neste caso deveríamos ou fazer coincidir aquilo que chamamos de conteúdos libidinosos, interesse de fontes eróticas, com o interesse em geral, ou aventar a hipótese de que um distúrbio acentuado da colocação da libido possa induzir também um distúrbio equivalente dos conteúdos do eu. No entanto, estes são problemas para cuja solução estamos ainda totalmente desamparados e inábeis. Se pudéssemos partir de uma doutrina segura sobre os instintos, o caso seria outro. Mas na realidade não dispomos de tal doutrina. Consideramos o instinto como o conceito limite do somático contra o espiritual, vemos nele o representante psíquico de forças orgânicas e admitimos a distinção popular de instintos do eu e instinto sexual, que nos parece concordar com a duplicidade biológica do ser individual que visa sua própria conservação assim como a conservação da espécie. Mas tudo o mais são hipóteses que levantamos e tornamos a descartar, para orientar-nos no emaranhado dos processos psíquicos mais obscuros. Esperamos justamente das investigações psicanalíticas sobre processos mentais patológicos que nos forcem a determinadas decisões nas questões da doutrina dos instintos. Diante da pouca idade que tem tais estudos e por serem isolados esta expectativa ainda não pode ser satisfeita. Mas finalmente Freud decide que a alteração paranoica se explica suficientemente pela retração da libido sexual. Diz ele, por isso acho muito mais provável que uma relação alterada com o mundo se explica, apenas ou predominantemente, pela ausência do interesse libidinoso. No trecho acima citado Freud aborda a questão se a notória perda da realidade na paranoia, e na esquizofrenia, sobre a qual chamei a atenção em minha psicologia e der demente a praia coxa, deve ser atribuída apenas a retração do estado libidinoso ou se este coincidiria com o assim chamado interesse objetivo em geral. Dificilmente podemos supor que a funcção do réu, janete, normal seja alimentada somente por afluxos libidinosos, isto é, por interesse erótico. Fato é que em muitos casos a realidade desaparece como um todo, de modo que os doentes não apresentam mais o menor sinal de adaptação psicológica. Nestas condições, conteúdos do inconsciente se sobrepõem à realidade. Somos obrigados a dizer que se perdeu não só o interesse erótico, mas o interesse em geral, isto é, toda relação com a realidade, com exceção de alguns resquícios insignificantes. Se a libido realmente for só sexualidade, como ficam os castrados? Nestes desaparece justamente o interesse libidinoso pela realidade, sem que reajam necessariamente com uma esquizofrenia. A expressão afluxo libidinoso indica uma grandeza muito duvidosa. Muitos conteúdos e processos aparentemente sexuais são meras metáforas e analogias, como, por exemplo, fogo em vez de paixão, esquentado em vez de com raiva, casamento em vez de fortes laços, etc. Certamente não se há de supor que todo telhador, ao colocar telhas macho sobre telhas fêmea, e todo indivíduo de língua latina, ao manipular peças macho e fêmea, sintam-se particularmente gratificados com afluxos libidinosos. Em minha psicologia e derdementia praia coxusei a expressão energia psíquica, porque aquilo que se perde é mais do que só o interesse erótico. Se quiséssemos explicar esta perda de relacionamento, a cisão esquizofrênica entre o homem e o mundo, somente pela retração do erotismo, chegaríamos àquela inflação do conceito de sexualidade que, aliás, é característica para a teoria de Freud. Deveríamos então declarar toda a relação com o mundo como relacionamento sexual, o que acarretaria uma tal nebulosidade do conceito de sexualidade que não mais saberíamos o que a palavra sexualidade significa afinal. Um sintoma nítido dessa inflação de conceitos é o termo psicossexualidade. Na esquizofrenia falta a realidade muito mais do que poderíamos atribuir à sexualidade sensu strict theory. Falta uma quantidade tão grande de fonction do réu que necessariamente devem estar incluídos na perda outros instintos aos quais não se pode atribuir caráter sexual, ninguém há de se convencer que a realidade nada mais é que uma função sexual. Além disso, se tal fosse, a introversão da libido, sensu strict theory, já nas neuruses deveria acarretar uma perda da realidade comparável àquela da esquizofrenia. Mas isto não acontece. Como mostra o próprio Freud, a introversão e regressão da libido sexual ou erótica na melhor das hipóteses leva à neurose, mas não à esquizofrenia. A posição reservada frente à teoria sexual que assumi no prefácio de minha psicologia e derdementia praia coxa, apesar de todo o reconhecimento dos mecanismos psicológicos afirmados por Freud, foi ditada pela situação da teoria da libido na época, cuja conceituação não me permitia explicar distúrbios funcionais que afetam outras áreas tanto quanto a sexualidade, através de uma teoria sexualista unilateral. Ao invés da teoria sexual das Dreyaband Lungen, pareceu-me mais adequado um conceito energético. Ele me tornou possível identificar a expressão energia psíquica com o termo libido. Este último indica um desejo ou um impulso que não é refreado por qualquer instância moral ou outra. A libido é um apetitos em seu estado natural. Filogeneticamente são as necessidades físicas como fome, sede, sono, sexualidade, e os estados emocionais, os afetos, que constituem a natureza da libido. Todos estes fatores têm suas diferenciações e sutis ramificações nesta tão complicada psique humana. Não pode haver dúvida de que também as maiores diferenciações se originarão de formas primitivas mais simples. Assim, muitas funções complicadas, as quais hoje em dia deve ser negado um caráter sexual, provem originalmente do instinto de propagação. Como se sabe, na série ascendente dos animais ocorreu um deslocamento importante nos princípios da propagação, a massa dos produtos de procriação com a correlata casualidade da fecundação foi reduzida mais e mais a favor de uma fecundação segura e uma proteção eficiente da prole. Pela redução da produção de óvulos e espermatozoides foi libertada uma grande quantidade de energia, esta procurou e encontrou novas aplicações. Assim, vemos os primeiros impulsos artísticos na série Animal a Serviço do Instinto de Propagação, limitados à época do CIO. O primitivo caráter sexual destes fenômenos biológicos perdisse com sua fixação orgânica e independência funcional. Se não restam dúvidas sobre a primitiva ligação da música à esfera da propagação, seria igualmente injustificado e estranho se quiséssemos compreender a música sob o prisma da sexualidade. Uma tal interpretação nos levaria a contemplar a Catedral de Colônia sob o aspecto da mineralogia porque, entre outras coisas, ela é feita de pedras. Se falamos da libido como instinto de propagação, conservamos-nos com isto dentro dos limites do conceito que confronta a libido com a fome, de modo semelhante como o instinto de conservação da espécie e se confronta com o da conservação do indivíduo. Na natureza naturalmente não existe esta separação artificial. Aqui só vemos um instinto vital contínuo, uma vontade de existir, que pela conservação do indivíduo busca alcançar a propagação de toda a espécie. Neste ponto esta concepção coincide com o conceito de vontade em Schopenhauer, no sentido de que um movimento visto de fora pode ser por nós compreendido internamente apenas como vontade, desejo ou anseio. Esta projeção de conteúdos psicológicos para dentro do objeto filosoficamente se chama introjeção. Pela introjeção a noção do mundo é subjetivizada. A esta mesma introjeção o conceito de força deve sua existência. Como Galileu disse claramente, a origem deste conceito deve ser procurada na percepção subjetiva da própria força muscular. Assim também o conceito de libido como cupiditas ou apetitos é uma interpretação do processo energético-psíquico que vivenciamos sob a forma de um apetitos. Sobre o que ele se baseia sabemos tão pouco quanto sobre o que a psique em si mesma é. Chegamos à afoita suposição de que a libido, que primitivamente servia para a produção de óvulos e espermatozoides, agora aparece, por exemplo, firmemente organizada na função da construção do ninho e incapaz de qualquer outra aplicação. Somos em consequência obrigados também a considerar como fenômeno energético qualquer outro anseio ou desejo, portanto também a fome e o que quer que compreendamos por instinto. Esta consideração nos leva a um conceito de libido que se amplia para um conceito do tender para de modo geral. Como a citação de Freud mostra, realmente sabemos muito pouco sobre a natureza dos instintos humanos e sua dinâmica psíquica para poder ousar atribuir a primazia a um único instinto. É mais prudente por isso, ao falarmos de libido, entender com este termo um valor energético que pode transmitir-se a qualquer área, ao poder, à fome, ao ódio, à sexualidade, à religião etc., sem ser necessariamente um instinto específico. Como Schopenhauer diz acertadamente, a vontade como coisa em si é totalmente diversa de sua apresentação e completamente independente de todas as formas da mesma, as quais ela só assume ao aparecer, e portanto se referem apenas à sua objetividade, sendo alheias a ela mesma. Numerosas são as tentativas mitológicas e filosóficas de formular e esclarecer a força criadora que o homem conhece como vivência subjetiva. Para dar alguns exemplos, lembro o significado cosmogônico de Eros em Exíldo assim como a figura órfica de Feims, confronte com figura 31, o reluzente, que foi o primeiro, do pai de Eros. Feims também tem, orficamente, o significado de Priapu, é bissexual e equivale ao Dionísio Lisiltebano. O significado órfico de Feims é igual ao do Kamaindo, Deus do Amor, que também é princípio cosmogônico. Para o neoplatônico Plotino, a alma do mundo é a energia do intelecto. Plotino compara o Uno, o princípio criador original, com a luz em si, o intelecto com o Sol, a alma do mundo com a Lua. Plotino também compara o Uno com o Pai e o intelecto com o Sol. O Uno, designado como Urano, é transcendental. O Filho, como Crono, domina o mundo visível. A alma do mundo, designada como Zeus, está subordinada a ele. O Uno ou a Ousea de toda a existência é designado por Plotino como hipóstase, assim também as três formas de emanação, portanto pequeno trecho em grego. Um ser em treze hipóstases. Como observa Drus, esta também é a fórmula da trindade cristã, Pai, Filho e Espírito Santo, como foi determinada nos concílios de Nicea e Constantinopla. Lembramos ainda que certos sectários do início do cristianismo atribuíam ao Espírito Santo, Alma do Mundo, Lua, significado maternal. A alma do mundo em Plotino tende ao ser dividido e à divisibilidade, condite o cínico anon de toda modificação, criação e propagação, é um todo infinito da vida, pura energia, é um organismo vivo das ideias, que nelas se tornam ativas e reais. O intelecto é seu gerador, seu pai, o que nele se contempla ela faz desabrochar no sensorial. Aquilo que está fechado no intelecto desabrocha como logos na alma do mundo, preenche-a de conteúdo e como que a embriaga com néctar. O néctar, como o soma, é a bebida da fecundidade e da vida. Como alma superior, a alma chama-se Afrodite Celestial, como alma inferior, Afrodite Terrena. Ela conhece as dores do parto etc. Figura 31 Feins no Ovo Figura de Couto Órfica O ponto de vista energético significa a libertação da energia psíquica, numa definição por de mais estreita. A experiência mostra que processos instintivos de qualquer tipo muitas vezes são enormemente aumentados pelo afluxo de energia que pode ser procedente de qualquer parte. Isto não vale só para a sexualidade, mas também para a fome ou a sede. Uma esfera instintiva pode ser temporariamente despotencializada a favor de uma outra. Isto se aplica a todas as atividades psíquicas em geral. Se admitíssemos que seria sempre só a sexualidade que sofresse tais despotencializações, este conceito corresponderia a uma espécie de teoria flogística na área da física e da química. Freud com razão se mostrou cético em relação ao estado atual da doutrina dos instintos. O instinto é uma misteriosa manifestação de vida, de caráter em parte psíquico, em parte fisiológico. Ele pertence às funções mais conservadoras da psique e é difícil ou mesmo impossível modificá-lo. Distúrbios patológicos de adaptação como neuruses etc., Por esta razão se explicam antes pelo posicionamento diante do instinto do que por uma modificação do mesmo. Este posicionamento, no entanto, é um problema complicado, altamente psicológico, que certamente não seria problema se dependesse do instinto. As forças motoras da neurose provem de uma série de propriedades do caráter e de influências do ambiente que, em conjunto, resultam na atitude que torna impossível um modo de vida que satisfaça os instintos. Assim, a distorção neurótica dos instintos do indivíduo jovem está relacionada com uma disposição semelhante de seus pais, e o distúrbio de sua esfera sexual é um fenômeno secundário e não primário. Não existe, portanto, uma teoria sexual das neuruses e sim uma teoria psicológica das mesmas. Com isto voltamos à nossa hipótese de que não é o instinto sexual, mas uma energia em si indiferente, que leva à formação de símbolos, luz, fogo, sol etc. Assim, pela perda da função do real na esquizofrenia, não ocorre um aumento da sexualidade, mas um mundo de fantasia que apresenta traços arcaicos nítidos. Com isto não negamos que, sobretudo no início da doença, ocasionalmente apareçam distúrbios sexuais muitas vezes até intensos, que surgem também em toda sorte de emoções fortes, como pânico, ódio, fanatismo religioso etc. O fato de que na esquizofrenia uma fantasia arcaica vem ocupar o lugar da realidade nada prova sobre a natureza da função do real, mas apenas demonstra o fato biológico já conhecido de que, na perda de um sistema recente, um sistema mais primitivo e por isso mais antigo pode vir a substituí-lo. Para usar a comparação de Freud, atira-se com arco e flecha ao invés de armas de fogo. O desaparecimento das últimas aquisições da função do real, ou adaptação, é substituído, se o for, por um modo de adaptação mais primitivo. Já encontramos este princípio na doutrina das neuruses, uma adaptação falha é substituída por um modo de adaptação antigo, no caso, uma reavivação regressiva da imago dos pais. Na neurose o produto substitutivo é uma fantasia de procedência e alcance individual, faltando aqueles traços arcaicos característicos da esquizofrenia. Nas neuruses nunca ocorre uma verdadeira perda da realidade, mas apenas uma falsificação da realidade. Na esquizofrenia esta realmente se perde em grande parte. Devo um exemplo simples deste fato a um trabalho de meu discípulo Honegger, infelizmente falecido demasiado cedo, um paranoico de boa inteligência, muito bem informado da forma redonda da Terra e sua rotação em torno do Sol, em seu sistema substitui os conhecimentos astronômicos modernos por um sistema detalhadamente elaborado, no qual a Terra é um disco chato por sobre o qual caminha o Sol. A doutora Spellheim também dá alguns exemplos interessantes das definições arcaicas que nesta doença encobrem os significados das palavras modernas. Assim, por exemplo, sua paciente citou a analogia mitológica do álcool, da bebida da embriaguez, como efusão de sêmen, quer dizer, como soma. Ela tem também uma simbólica do cozinhar, paralela à visão alquimista de Zózimo. Este viu água fervendo da concavidade do altar, e dentro da água pessoas que eram transformadas. A paciente substitui terra por mãe, e água por mãe, confronte com figuras 36 e 37. Minhas observações acima sobre a substituição da função perturbadora do real por equivalentes arcaicos se apoiam numa observação da doutora. Spellheim Diz a autora, várias vezes tive a ilusão de que os doentes simplesmente teriam se tornado vítimas de uma superstição reinante no povo. De fato, os doentes substituem a realidade pelas fantasias, fantasias essas semelhantes às ideias do passado que a seu tempo tiveram função de realidade. Como mostra a visão de Zózimo, as antigas superstições eram símbolos que tentavam expressar adequadamente o desconhecido no mundo, e na alma. A compreensão, alfa-sung, possibilita uma captação, grif, das realidades, quer dizer, uma concepção, igual com captação b-grif, delas, expressando uma tomada de posse. A concepção corresponde funcionalmente à força mágica do nome, que se apodera do objeto. Com isto se torna inofensivo e é incorporado ao sistema psíquico, o que eleva a importância e o poder do espírito humano, confronte com a primitiva valorização do ato de dar nomes no alvisual da éda antiga. Spellheim pensa num significado semelhante do símbolo, quando diz, assim, quer-me parecer que um símbolo deve sua origem ao anseio de um complexo por, dissolução no todo geral do pensamento. O complexo é assim despojado do pessoal, esta tendência de dissolução, transformação, de todo o complexo é a força propulsora da poesia, da pintura, de toda forma de arte. Se substituirmos o conceito complexo pelo de valor energético, igual grau afetivo do complexo, a ideia de Spellheim concorda sem dificuldade com a minha. Ao que parece, através deste caminho da formação de analogias pouco a pouco se modificou o cabedal de ideias e nomes. Com isto ocorreu uma ampliação da visão do mundo. Conteúdos particularmente acentuados, complexos com conotação afetiva, refletiram-se em numerosas analogias e produziram sinônimos cujos objetos entraram assim para dentro do mágico campo de ação da psique. Surgiram com isso estas íntimas relações de analogia que Levy-Brull chamou apropriadamente de Pertiça-Peixo ou Mystique. É evidente que a esta tendência de encontrar analogias, que parte de conteúdos com conotação afetiva, cabe uma importância enorme para o desenvolvimento espiritual do homem. Temos de dar razão a Steinfall quando afirma que a palavrinha assim como deve ser atribuída uma importância enorme para o desenvolvimento do pensamento. Pode-se imaginar facilmente que a transmissão da libido para analogias levou a humanidade primitiva a uma série dos mais importantes descobrimentos. Obrigado. Obrigado. Obrigado.